Em 2014, o emprego formal, aquele com carteira assinada, continuou a crescer no Brasil. O mercado recebeu profissionais mais preparados, muitos deles vindos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. O Brasil registrou em novembro de 2014, de acordo com o IBGE, uma taxa de desemprego de 4,8%. Na teoria econômica, quando esse índice é menor do que 6%, ocorre o pleno emprego. Dados do Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, revelam que de janeiro a novembro deste ano, foram criadas mais de 900 mil vagas, uma variação positiva de 2,31% em relação ao mesmo período de 2013. A dinâmica de geração de postos envolveu todos os setores, o agrícola, o comércio, os serviços e a indústria. Uma iniciativa que permitiu a entrada de pessoas no mercado de trabalho neste ano foi o Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Em 2014, o Pronatec alcançou 8 milhões de matrículas no país, com investimentos de 8 bilhões de reais. O Pronatec utiliza escolas públicas e instituições de educação profissional técnica para qualificar os alunos em 220 cursos, que variam de dois meses a um ano. Para essa qualificação, o programa conta com o apoio de professores do SENAI, SENAC, SENAR e SENATE, entidades ligadas à indústria, ao comércio, ao meio rural e aos transportes. No Terminal Pesqueiro de Cabedelo, cidade que fica a 18 quilômetros de João Pessoa, na Paraíba, o Wellington mostra o que aprendeu no curso de dois meses no Pronatec. Foram 220 horas de aulas teóricas e práticas como preparador de pescado. O aprendizado deu tão certo que o Wellington e outros alunos do curso montaram uma cooperativa no interior do estado. Nós já estamos entrando em contato com os poderes executivos, os municípios, para que a nossa matéria-prima seja fornecida na merenda escolar e também no mercado da região. Esse programa Pronatec, que pretende e vai formar no Brasil uma geração de técnicos, homens e mulheres, capacitados, que conseguirão trabalhos mais qualificados e que conduzirão o Brasil no caminho do desenvolvimento, com distribuição de renda e, sobretudo, educação técnica de qualidade. Enquanto o Pronatec qualifica as pessoas para entrar no mercado de trabalho, outra iniciativa que movimenta a economia é o Plano Brasil Maior. Com a meta de ampliar a produtividade da indústria nacional, o Brasil Maior investe na competitividade e inovação das empresas brasileiras. Entre março de 2013 e agosto de 2014, 523 empresas de sete setores estratégicos, como energia, telecomunicações, defesa e indústria farmacêutica, receberam um financiamento de R$ 33 bilhões para investir em tecnologia e pesquisa. Já a redução de impostos entre 2011 e abril de 2014, somou R$ 42 bilhões e alcançou 56 setores, que deixaram de recolher 20% sobre a folha de pagamento para o INSS, para pagar uma parcela de 1% a 2% sobre o faturamento bruto da empresa. Além do apoio a setores estratégicos da indústria, as micro e pequenas empresas também foram beneficiadas em 2014. O Simples Nacional foi ampliado, recebeu o nome de Super Simples e passou a incluir 142 novas categorias, como por exemplo, empresas de advocacia, que a partir de janeiro do ano que vem, vão pagar menos impostos. A redução de tributos, dependendo do porte da empresa, pode chegar em média a 30%. Com o Simples Nacional, ao invés de pagarem oito impostos de forma separada, pagam uma única alíquota. Este restaurante em Brasília é uma pequena empresa que faz parte do Simples. O dono do restaurante faz as contas e revela a economia no pagamento de impostos. Se você é optante pelo Simples, como é o nosso caso, nós temos uma carga tributária de 11% sobre a receita mensal. Não fosse isso, nós teríamos algo que oscila entre 19% a 20% da receita. Essa diferença de oito a nove pontos percentuais, muitas vezes pode ser a diferença entre uma empresa fechar no azul ou fechar no vermelho. O Simples Nacional abrange 9 milhões e 100 mil negócios no Brasil. Para fazer parte, a microempresa pode ter faturamento de até 360 mil reais por ano. Já para a pequena empresa, o faturamento é de no máximo 3 milhões e 600 mil reais por ano. O sistema conta ainda com os microempreendedores individuais, aqueles com renda de até 60 mil reais por ano e que tem apenas um funcionário. Toda vez que você criou uma simplificação no processo, a arrecadação aumenta, porque você aumenta a formalização. Quem estava trabalhando por fora, passa a trabalhar por dentro. Está aí o MEI, um grande exemplo. Nós temos aí esses informais, são mais de 10 milhões no Brasil de informais. 4 milhões já se registraram. E eu pergunto, essa arrecadação não existia. E passou a existir a arrecadação para a Previdência, para a Prefeitura, onde ele está. Mesmo que ele pague pouco, né? Então, a tese é a seguinte. Quando todos pagam menos e de forma fácil, o governo arrecada mais.